Hoje acabou o cais, bota a mão no bolso, desembolsa que você vai pagar 120 reais Imagina o papai da quebrada que alimenta cinco filhos, ele é o auxílio mais Viver no Brasil tá caro, topo da miséria, desemprego sem direitos sociais Eu cheguei, acaba a brincadeira, fé nas crianças pra quebrar as barreiras Sabe aqui é foda mesmo, o plantio mais, não deixa os de fora, vem fazer a colheita Bolsonaro nem sabe o que semeia, se estudar se ia ver que a coisa tá feia Cada gente que mata e dá um bate desentendido, se sente é novo meia meia Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, as coisa pra não alagar Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, dona Maria vai chorar Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, as coisa pra não alagar Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, dona Maria vai chorar Menor a visão, dobra a tensão, detendecendo, passa a intuição Tem aula, é só vir na minha direção, resumo na seta, sem falação Calma, só dedo na cara, menor não pega essa arma Era cada um no seu quadrado, hoje o espaço é cada um com sua quadrada Menor faz grafite, pense, atirrupece O boy bebendo no apetite, na volta leva o braço de um pedestre Parece mentira, frio meu peça, menor com 12 manos é a peça Tem informação, não no peça, o que te interessa não me interessa Fica ligeiro que a quebrada tá moiada, e a rua do as peço alagada Minha véia faz a reza preocupada, mas se eu não pagar a conta quem que paga O brilho é forte, os verme não apaga, não pega, não para Vem com eleição que o plano não falha, contra o bozo canalha, fúria da pele preta Caminhão do lixo virou rango, e o Paulo e o Guedes acentando O Brasil que já fez se sancionar, a comitiva faz o baile que tá pescando O preço da comida é aqui que tá aumentando Como se fosse o jogo, nossa vida é um prêmio Aqui que mata mais, cê podeu no milênio Aqui que mata mais, cê podeu no milênio Como se fosse o jogo, nossa vida é um prêmio Rede social importa mais do que veneno Como se fosse o jogo, nossa vida é um prêmio Rede social importa mais do que veneno Mais fácil entrar pra biqueira do que achar um trampo Mais fácil deixa igual peneiro gerente do banco Desigualdade é utópico que eu tô falando Quem engana geral sabe que tem alguém te enganando Salve, salve melhor, quem joga descalço na quadra Não vai pra copa, passar o dia na rua Chegar em casa e não vai ter chance Dedo na cara, dedo na cara Com a pele escura e com a voz da área Dedo na cara, dedo na cara Com a pele escura e com a cara Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Bidinho Favela É nóis que tá vagabundo